Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o Sunk Sider, que até hoje eu não sei falar, Sunk Insider, não sei gente, mas aí né, eu tentando achar o áudio, quer dizer, porque eu coloco o áudio em todos, porque fica melhorzinho, depois eu vou liberar o áudio pra vocês, que eu uso, tá? E também, aí eu, gente, vou colocar pra vocês aí a camada, eu acho que mais cedo, né, porque carregou muito rápido, mas não liguem pra isso, eu vim pra minha galeria, porque literalmente esqueci as comandos lá depois, aí eu fui ver aí a foto que eu tirei lá, e foi indo, né, aí eu coloquei ali, ajustei, aí eu comecei, fui ajustar, Aí, ajustar, brilho no, é o brilho onde? É brilho no 10, né, brilho no 10 Aí, gente, contraste no 6, contraste no menos 15, saturação no 6, é 6 mesmo? Acho que é 6, eu acho que é 6, não, saturação no 35, exposição no 6, né? Aí, eu também coloquei, ai, gente, eu coloquei sombra, sombra 10, sombra 10, e aí eu caçei pra ver onde é que tava, mas não tava aí não, viu, gente? Gente, eu não caçei igual eu não Aí, eu coloquei temperatura no 8 também, né, porque eu não estava enxergando, eu achei aí, finalmente, depois de um ano, mas aí a temperatura eu coloquei no 9, no 8, assim, tá, gente? Aí, já ficou pronto, né? Só falta colocar a estrelinha e a nitidez inteligente, ok? Primeiro eu coloquei a nitidez inteligente, tá, gente? Aí, eu coloquei nitidez, isso aí foi um erro, não era pra ter colocado assim, era pra ter colocado outro número, porque eu fui testando, fui testando, mas aí depois eu fui ver, fui vendo e deu certo, tá, gente? Aí, foi, né, fui desfocado, intervalo de desfocar eu coloquei no 0, viu, gente? A nitidez foi 40 e o outro foi 59, tá, mas continuando Aí, eu fui, né, e coloquei as estrelinhas, é claro, né? Eu coloquei estrelinha 1 dessa vez, gente, porque eu achei que combinou mais com o sanquinho céltico, eu não sei falar Mas você pode colocar brilho, pode colocar, eu acho que pro pro o melhor pra colocar são, tipo, os dream coisa lá em cima, assim, ou esse diário Sério, fica muito bom, porque eu já testei, mas como eu não tenho problema, eu coloquei o filtro no 0, o valor no 0, se eu errei, tá, gente? Porque não apareceu as estrelinhas, não façam isso Por favor, eu coloquei filtro no 0, o valor, o tamanho eu coloquei 33, né? Mas, não, gente, eu mudei Eu achei que não apareciam as estrelinhas, então eu mudei pro valor 100, tamanho 50, e ficou bem melhor Só que eu deixei lá com 0, então ficou 50 sem 0, tá, gente? Aí, eu vi se tava bom aqui, inclusive, tava perfeito Aí, eu fui, né? E como vocês sabem, salvei E é, só que o sangue sai, não precisa colocar no negócio doido também não, tá? Só se você quiser Aí vai carregando, né? Enquanto isso, a camadozinha tá esperando aqui E foi isso, né, gente? Tchau!